Uma hora e 55 minutos no Acre, estamos de volta com o Gazeta Entrevista, conversando com o Antônio Cid, que é o secretário de Infraestrutura da nossa Prefeitura de Rio Branco. Cid, nós falamos da obra, tanto de quanto que vai custar, o tanto de operários que vai exigir 70, se a gente fizer 70 diretos, se a gente fizer uma conta clássica, para cada um, quatro indiretos, 280, 300 funcionários envolvidos, impactados com essa obra. Então, a questão econômica, me parece que a importância é óbvia. Do que nós falamos, o que você destacaria mais em relação a essa obra do elevado? Eu, não só eu, como todos os empresários daquela região, que inclusive compareceram também no lançamento, na entrega da ordem de serviço, é justamente essa segurança, essa agilidade na mobilidade urbana daquela região, entendeu? A quantidade de carros ali, hoje, que concentra, que engarrafa, atrapalha o fluxo, atrapalha o comércio, entendeu? Então, eu creio que é um dos melhores benefícios. Agora, fora isso, o aluno chegar mais, chegar na hora, retornar, se tem dor de cabeça, quem vai para o aeroporto, quem vai para um hospital, o SAMU, aqueles cortes que tem, porque para ali, se você verificar, nós temos duas alternativas para a BR. Temos aquela ali da ONU Norte e a outra lá na frente do IBS, só. E não tem mais alternativa, pelo menos naquela reta. De forma que aquele elevado, que vai ser um suporte para o da ABB, a fluidez no trânsito ali vai ser muito boa. Bom, falando na ABB, essa obra foi lançada em julho de 2022, né? O que aconteceu com ela? Não, nós lançamos um pacote grande de obras, né? Agora, tem a questão, projeto, tem a questão, vai e vem uma estrutura, uma revisão. Então, depois dessas revisões, quando a gente pensa que está tudo em ordem, o nosso Tribunal de Contas verificou, fez mais uma análise e nos solicitou um estudo do impacto e de trânsito ali daquela região. Tivemos que atender, já estava em processo a licitação, suspendemos, estamos retornando agora, essa semana, por conta da conclusão do estudo. E essa da ABB que tem a emenda do senador Márcio Bittar? Exatamente. Ela é mais cara, essa obra? É mais cara, ela vai ficar em torno de 20... Tem duas emendas do senador, que é a do Mercado, Elias Mansu, e a da ABB. Da ABB, eu acho que é 25 milhões. E nós vamos entrar mais com 6. Mas, em compensação, são 256 metros de extensão. Ela pega de onde? Pega daquele posto, um pouquinho acima do posto? Um pouquinho acima do posto. Ali onde tem aquela galeria nova agora? Isso. Um pouquinho abaixo, um pouquinho, ali dá ok. E vai até... Até a subida da ladeira. Da ladeira ali da ABB. Eita, então vai ser um viaduto entrando no elevado, é isso? É assim, uma alça, né? E aí, quando deságua na subida, dá o fluxo tranquilo para poder, quem vem de lá, não engarrafar o trânsito. E aí, a previsão agora é de quando vai iniciar essa obra do viaduto? Eu creio que, como é uma obra especial, na nova lei, são 25 dias úteis, né? Mas ainda esse ano, nós fechamos a licitação. Ainda esse ano, a Prefeitura dá ordem de serviço com... Provavelmente, no início do próximo ano, a gente inicia essa obra. Bom, tem mais algum aspecto que você gostaria de destacar em relação a esse que nós ainda não conversamos? Olha, nessas obras, o aspecto maior é justamente a mobilidade urbana. Isso é imprescindível para aquela região. Mas, em termos de execução, iniciamos outubro, o prefeito está radiante, porque nós estamos cumprindo com as nossas promessas, com as nossas responsabilidades, que é justamente fazer aquilo que a população vem solicitando. Agora, Cid, quando você fala mobilidade urbana, eu vou fazer uma provocação a você. Pois não. Porque quando você fala mobilidade urbana, eu vou colocar uma vírgula e dizer assim, olha, mobilidade urbana com foco em carro. Eu vou te dizer isso porque, hoje mesmo, eu recebi uma ligação de uma moça que trabalha numa casa de família. Ela saiu de casa 15... Ela saiu de casa, não. Ela estava no Calafate, no ponto de ônibus, 15 para as 6 da manhã. Essa menina não chegou ainda na casa onde ela trabalha, quase 9 horas da manhã ela não tinha chegado. Mas qual é a... Mobilidade urbana... Então, assim, quando se fala mobilidade urbana, o drama dessa moça mostra que a ideia de mobilidade urbana de Rio Branco precisa ser revista urgentemente. Tem que ver para onde ela saiu, para onde ela vai e que tipo de transporte ela está usando. Desculpa, me perdoe. Ela saiu do Calafate e ela trabalha numa casa ali, naqueles conjuntos atrás do IFAC. Certo. Qual tipo de transporte dela é? Ônibus. Ônibus. É ônibus, não tem outro. Mas no momento em que a gente organiza e dá maior fluidez no trânsito, com toda certeza, abre as portas, os espaços para os ônibus transcorrerem. Considerando os corredores de ônibus que estamos a trabalhar, definindo que também, com toda certeza, vai trazer essa tranquilidade para essa senhora. Perfeito. Vamos lá. Mas só fiz essa provocação em função dessa ideia de mobilidade urbana, que ela é complexa e você, certamente, quando se fala a respeito de elevado ou viadulto, mobilidade urbana não se trata apenas disso. É só essa reflexão que eu acho que seja necessária. Mas é um nome que tem que ser utilizado. Perfeito, sem dúvida. Pergunta para o secretário sobre o projeto Asfalta Rio Branco, previsto para agora em outubro. Se vai entrar as ruas do povo, quantas ruas realmente serão feitas. Mas já parabenizo ao secretário e ao prefeito Bocalom, pois realmente a prefeitura está trabalhando. É o Nildo Ramos, presidente do bairro Bahia Nova. Maravilha. Nem tudo fede na venta do povo, Ocídio. O Asfalta Rio Branco tem uma previsão para a abertura agora no dia 11, a abertura da licitação. A gente começa a iniciar a licitação agora no dia 11. Feito isso, tudo transcorrido sem nenhum problema, é aquele prazo para contratação e imediata execução. Estamos concluindo o Recupera Rio Branco, falamos em 440 ruas. Já atendemos 90% dessas ruas e com grande êxito. A população, você vê nos números. O prefeito saiu lá, se eu não me engano, de 11% ou 12% e já chegou em 27%. Não estou falando aqui em números. O Asfalta Rio Branco é uma realidade. Agora, com relação às ruas do povo, há um compromisso do Estado com as ruas do povo naquilo que se refere que ele tem que executar e prestar conta. Mas a prefeitura já se colocou à disposição do Estado para contribuir naquilo que for possível, sem interferir dentro desse processo de prestação de contas que o Estado tem que cumprir. É deles. Como também nós temos o nosso lá no Vitória, que foi uma herança que nós estamos a cumprir também. Temos que prestar conta. Mas é rua. E quando se trata de rua, o Estado... Já houve uma conversa do prefeito com o governador, o prefeito se colocou, mas é uma questão jurídica. Tem que cumprir. E quem tem que prestar conta é o Estado, não é o município. E o Estado é sabedor disso. Eles já estão também com o planejamento deles pronto. E falta pouca coisa. Mas as outras ruas são as dez regionais. Nós vamos intervir, sim, naturalmente, que não vamos nunca atingir 100%. É impossível atingir 100%. Matos, aqui do Tucumã, quero aqui parabenizar o prefeito Bocalon por tudo que está fazendo em Rio Branco. A iluminação da cidade está linda. O Parque do Tucumã está ficando muito bom e andando na cidade está toda iluminada. Parabéns. A cidade tem muitíssimos problemas, mas estamos vendo o seu esforço. Tem um aclaxu aqui hoje, hein, Cid? Boa tarde, Itaã. Sou o Charles Pires, do Esperança. Gostaria de saber onde vai ser feito esse elevado. Olha, está vendo? A gente, por mais que fale, a gente precisa martelar. Queria saber também como é que vai ser a comunicação para esses desvios. Como é que vocês estão pensando? Porque, ó, a pessoa não está sabendo onde vai ser. Apenas com 80 metros de extensão. 88. Ou é só... 88? É. 88. Ou é só a travessia de uma rua. Está ironizando aqui. É o Charles Pires. Não, ele não atravessa uma rua. Ele está no canteiro central de uma avenida. Explica aí onde é que vai ser, de novo, por favor. Fica ali naquela rotatória, esse que já... Esse elevado. Demos a ordem de serviço. Certo. Fica naquela elevatória do Araújo Mix. À frente ali do Araújo Mix, quem entra para a esquerda, que vai para a Uni Norte, que passa direto, que vai para as universidades. Ali para a FIB, para a Uni Norte. O FAC, né? O FAC, por ali vai. Universitário. Entendeu? Eu não sei se ele conhece essa rotatória e principalmente as dificuldades que tem, principalmente quem vai para a Uni Norte, que tem que fazer aquela entrada à esquerda, quem vem do centro bairro, aonde tem que aguardar o sinal, isso demora para caramba para poder entrar e sempre ter um acidente por ali. Então, elevado, o que vai ser? Quem vai para o FAC, universitário, Tucumã, vai pegar o elevado por cima. Quem vai para o universitário ou para a Uni Norte vai por baixo, é isso? Esse elevado do Araújo Mix, ele é uma mão que vem exclusivamente do bairro centro. Bairro centro. Bairro centro. Quem vai para o FAC, quem vai para aquelas universidades, passará na lateral. Como sempre passa, vai embora. E quem vem de lá, do bairro para o centro, cruza por cima sem atrapalhar a rotatória que dá aquela complicação naquele horário que você conhece. Nós conhecemos que fica aquela infinidade de carros aguardando para ir para a Uni Norte, para retornar. Enfim, então o fluxo vai embora, segue reto. Quem vem do bairro para o centro, passa por cima. Isso dá maior rapidez, maior tranquilidade. Ele começa onde? Onde tem aquela torre de energia, onde tinha aquela boate ali? Mais ou menos por ali? Mais ou menos por ali, um pouquinho para trás. E aí segue até o Araújo Mix. Até um pouquinho antes do Araújo Mix. Um pouquinho antes do Araújo Mix. Não vai atrapalhar também ali o fluxo de carro entrando e saindo do supermercado. Então é uma coisa bem pensada para aliviar aquilo. Outro está sendo pensado, o prefeito já mandou projetar, que é lá perto do Horto Florestal, aquela da rotatória mais maluca da cidade. Aquela rua que ali é a Antônio da Rocha Viana, que passa reto e a Magalhães, que vem da Getúlio Vargas para ali. Ali é uma outra loucura, então tem que fazer uma alça. Temos que criar esse tipo de alternativa, senão o trânsito não flui. Agora, é. Bom, enfim, aquilo ali é sempre... Porque eu passo por aquela rotatória todos os dias de bicicleta, eu vou lhe dizer, é danada. E quem fica responsável pelo conjunto Itatiaia sobre as ruas asfaltadas? Pergunta para o secretário, a Luciana, que está falando com você. O conjunto Itatiaia fica onde? Que é ao lado do... Eu acho que esse aqui é o que eu não me lembrei. Ao lado do Aruera, não é? Ali eu acho que é com a prefeitura. Sim, a prefeitura vai chegar naquela regional... Essa regional do Aruera é a regional... É muita... É muito número, né? Muita coisa, não me lembro. Mas a Aruera ali é com a gente. Olha, tem um ouvinte, uma telespectadora falando aqui o seguinte, eu não sei se é com você. Eu queria saber se os esgotos, que é o maior problema da cidade, que ninguém fala sobre isso aqui. É com você que fala sobre isso? Não, é com o Saerbe. Mas, nós assumimos agora o serviço. Esse serviço já estava na mão do Estado há bastante tempo e sabemos desse enfrentamento que a prefeitura está fazendo. E assim, você vê que de vez em quando aparece uma situação ou outra de problema de esgoto. São coisas antigas, mal feitas e que precisamos realmente intervir. Então, boa tarde. Quem fala aqui é José. Obrigado, José, por você ter feito contato. A via Chico Mendes está sendo feita e dá rotatória da corrente na hora de fluxos. Fica parada por muitos minutos. A prefeitura tem problema para cá. O José não está se sentindo contemplado ali naquela região. E aquele... Existe ali também a ideia de fazer um viaduto ali, não existe? É, tem um projeto do Estado, né? Resta saber a execução, não sei o que pé que está, mas... É, porque ali não é a prefeitura, né? O Estado tinha um projeto. Agora, ali é o início de uma BR, né? Não sei como é que fica. O Estado deverá... Se a prefeitura tiver condições de intervir ali com uma obra desse volume... A prefeitura faz. A prefeitura faz? Faz. Passa o recurso. Passa a... Mas ali poderíamos, com toda honestidade, o prefeito sempre se coloca à disposição. O prefeito quer cuidar de gente, o prefeito quer cuidar da cidade, o prefeito, se tiver contribuição e ele também puder contribuir, não tenha dúvida que, pela seriedade, pelo zelo dos recursos públicos, pelo que estamos fazendo aí, já está comprovado, a prefeitura faz. Bom, deixa eu só colocar aqui uma situação, que teve uma telespectadora que fez a pergunta aqui, e o viaduto da ABB, talvez você tenha ligado a televisão agora, ele acabou de dizer que até dezembro desse ano assina toda a papelada para que as obras comecem o ano que vem. É uma obra da ABB, que é de recursos próprios da prefeitura, junto com emendas parlamentares do senador Márcio Bittar. É isso? Posso falar do mercado também, que é um recurso do senador Márcio Bittar, que deu uma paralisada na confecção do projeto. Tivemos que achar alternativas para estacionamento. Então, concluímos o projeto, já está lá no Ministério da Defesa, no Calha Norte, já está em análise. É outro projeto que, com toda certeza, também vamos licitar ainda esse ano. É possível que a gente dê ordem de serviço ainda esse ano, mas com a execução para o próximo ano. Cid, muito obrigado por você ter vindo aqui. Outras conversas serão feitas em relação a esse elevado, sem dúvida nenhuma, que é sempre necessário, porque sempre pinta a dúvida do telespectador. Obrigado pela tua vinda. Nós é que agradecemos o Itaã, recebo o abraço do prefeito, quando eu falei, eu estou indo agora, porque eu estava conversando com ele, disse, não, dá licença que eu tenho que ir lá no Itaã, leve o abraço. Foi mesmo, que bom. Leva o anteijo, leve o abraço. Mande outro para ele. Ok. E é isso, essa é a nossa gestão. Não tem blá, 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 não tem conversinha. É compromisso, é serviço, é execução. Obrigado, Cid, pela tua vinda aqui mais uma vez. Vamos para o intervalo e já voltamos. Obrigado, Cid, pela tua vinda aqui.